DJ, 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 oh bravo, oh bravo da votaria do jeito que você gosta, safada! Toca, choca, 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 churrada Toca, choca, 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 churrada Pode ficar tranquila, pode, pode ficar tranquila Que aqui é só cachorro, 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 Hoje eu vou acabar contigo A renovinha aqui do bares já tá pronta Já tá pronta pra me dar Já tá pronta pra me dar A renovinha aqui do bares já tá pronta pra me dar Já tá pronta pra me dar Pra mim você é o mais pica caralho Tu é pica danato Vai Toca, choca, 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 churrada Toca, choca, 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 churrada Toca, choca, 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 churrada Ford fica tranquila, Ford fica tranquila Que aqui é só cachoca, choca, 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 chorrada Toca, choca, 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 chorrada Esses caras é da putaria, os caras é da putaria Esses caras é da putaria, os caras é da putaria Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou acabar contigo Tô com a pica invernizada e tô checar, sofri por isso Hoje eu vou acabar contigo A renovinha aqui do bares Já tá pronta pra me dar A renovinha aqui do bares Já tá pronta pra me dar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado